Que a carne está mais cara nos açougues, todo mundo sabe, né? Agora, será que o preço do quilo vai cair até as festas de fim de ano? Quem traz a resposta pra gente é a repórter Danusa Azevedo. Sair assim, com várias sacolas de carne do açougue, ultimamente, muitas pessoas só conseguem se for feita aquela divisão na hora de acertar a conta. Que dinheiro mesmo pra pagar sozinho pelos altos valores dos cortes bovinos não tá sobrando. É uma festa que nós estamos fazendo na igreja. Quando a ocasião não é uma festa em casa, o jeito tá sendo apelar pra outras medidas. Por exemplo, tô levando torresmo, que nós gostamos muito em casa. E eles dizem que não faz bem pra saúde, mas nós gostamos. Então você vai mudando um pouquinho os pratos e isso ajuda um pouquinho na coisa do custo financeiro. O Robério tem uma casa de carnes no mercado municipal de Goiânia. O empresário conta que o preço da carne pra ele aumentou 58% nos últimos dois meses. Falou que ele não conseguiu repassar integralmente para o consumidor. O jeito mesmo foi diminuir a margem de lucro. Nós temos a energia nossa que é alta, nós temos a folha salarial que é alta, os encargos é muito alto e com esse aumento a nossa margem de lucro caiu bastante. E a nossa despesa não cai, ela só aumenta. Então a gente tá lutando aí pra conseguir manter as portas abertas. Mas mesmo assim ele sentiu que os clientes estão optando por outros tipos de carne. Aquela picanha ele tá substituindo por uma carne de segunda, uma paloma. E os que comiam paloma tá substituindo por carne suína, aves. Então houve uma substituição. O consumidor não tá comendo a carne que ele costumava comer antes do aumento. Que a carne bovina tá mais cara, você é de casa que consome, deve ter percebido, né? Mas por que será desse aumento? Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2019 aumentou 44% o número de exportações para a China. Isso em comparação ao mesmo período do ano passado. Agora a pergunta que não quer calar. Será que para as festas do final de ano vai ter uma diminuição aí do preço da carne? O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás acredita que sim. Visto que a rouba do boi, que já foi comercializada no estado nos últimos meses por até 230 reais, teve uma queda e já pode ser encontrada por até 180 reais. A grande expectativa que todos nós temos é que esse equilíbrio ocorra ao longo dos próximos dias, dos próximos meses e todos os consumidores possam continuar usufruindo de um bom consumo de carne no nosso estado e no nosso país.